Israel provocou forte reação em todo o mundo depois que um esquadrão de suas forças de defesa invadiu navios de uma organização turca que levava ajuda para a faixa de Gaza. Pelo menos 10 pessoas morreram durante a ação e dezenas ficaram feridas. Vamos ao vivo a Nova York. Jorge pontuou agora há pouco os primeiros ativistas turcos que estavam nos navios chegaram de volta a Istambul. O que eles disseram? Cristiane, a versão dada pelos ativistas turcos é de que eles estavam no barco, mas que tudo foi muito rápido. Os ativistas disseram que viram surgir helicópteros e botes israelenses com militares. Eles afirmaram terem gritado avisando que estavam desarmados e que tentaram enfrentar os israelenses com jatos d'água. Israel diz que essa versão é mentira, que foram recebidos os militares israelenses com canos e barras de ferro e que seus soldados tiveram pelo menos duas pistolas tomadas pelos passageiros do barco. De posse dessas pistolas, os ativistas teriam atirado nas forças israelenses. Vamos ver como começou esse incidente na reportagem de Ari Peixoto. O dia ainda não havia clareado quando as forças navais israelenses cercaram o comboio pelo mar e pelo ar. Os seis navios carregando centenas de ativistas tinham saído do Chipre no domingo à tarde e queriam entregar 10 mil toneladas de suprimentos a palestinos na faixa de Gaza, que desde 2007 está sob bloqueio israelense. Pelo rádio, os militares deram um alerta. Em vez de tentar chegar a Gaza, os ativistas deveriam rumar para o porto israelense de Ashdod. Caso contrário, a marinha tomaria todas as providências para garantir o bloqueio naval. Não houve resposta. Por volta das quatro e meia da manhã, militares desceram dos helicópteros usando cordas e invadiram um navio que liderava o comboio ainda em águas internacionais, a 120 quilômetros do litoral israelense. Um vídeo divulgado pelas forças armadas israelenses mostra que os ativistas reagiram à invasão. Um deles briga com o militar. Segundo os soldados, os ativistas estavam armados com barros de ferro, facas e tesouras. O governo de Israel apresentou estilingues e bolas de gude supostamente apreendidos no barco. Os militares disseram que só depois de atacados, abriram fogo. Uma jornalista da rede Al Jazeera, que acompanhava a missão humanitária, afirma o contrário. Os israelenses atiraram antes de subir nos barcos. Ainda não há um número definitivo de mortes. O governo de Israel admite que são mais de 10 mortos, a maioria, ativistas turcos. Mais de 60 pessoas ficaram feridas. Sete soldados também tiveram ferimentos. Dois deles, baleados com as próprias armas, que foram tomadas e usadas pelos ativistas. Os navios foram rebocados pela marinha para o porto de Ashdod. Durante todo o dia, a movimentação da imprensa atraiu centenas de curiosos. À noite, os jornalistas foram convocados para uma entrevista coletiva dentro da base da marinha que fica no porto de Ashdod. A ideia era entrevistar um dos militares que participaram da abordagem a um dos barcos dos ativistas. Mas o que se viu em vez de entrevista foi apenas uma declaração. E com uma história difícil de acreditar. Sem mostrar o rosto, o sargento disse que foi um dos primeiros a invadir o navio. Falou que a missão era pacífica. Apenas tentaria convencer o comandante do barco a mudar o rumo para Ashdod. Em que os militares ficaram surpresos com a reação dos ativistas. Armados com canivetes, facas e tesouras. Segundo o sargento, ele e os demais militares levavam apenas pistolas que disparam balas de tinta. E não pistolas de verdade, como a que ele exibia na cintura na hora da declaração. A gente vai agora conversar ao vivo com o correspondente Ari Peixoto, que está em Jerusalém. Ari, boa noite. Como é que as forças armadas israelenses justificam esse ataque? Bom, Cristiane, bom dia para você. Aqui são 6 horas e 10 minutos da manhã desta terça-feira. Olha, eu conversei com a Vital Leibovitch, que é a porta-voz das forças armadas israelenses. E ela me disse que a marinha israelense tomou uma ação preventiva, mesmo estando em águas internacionais, porque percebeu que os navios iam mesmo para Gaza. Então, resolveu agir e tomou essa ação preventiva, interferindo e invadindo os navios. E também o ministro das Relações Exteriores de Israel, Avdor Lieberman, que é conhecido pelos seus discursos radicais, divulgou um comunicado dizendo que a embarcação não estava em missão de paz, que quem atacou os militares foram terroristas. Bom, a gente está conversando com a Arie Peixoto pela internet, por isso essa imagem. Arie, a imprensa, como é que viu essa operação? Olha, de uma maneira geral, os websites, os principais websites israelenses e os jornais, falam, tem uma mesma palavra, fiasco. E além disso, há muitos editoriais e artigos com palavras duras, como despreparo, desastre, confusão. Vou mostrar aqui rapidamente para você o Haaretz, que é um jornal mais de esquerda, mais de oposição em relação ao governo. E ele diz que Israel está enfrentando uma repercussão internacional por causa de nove mortes num ataque mal sucedido à flotilha Frigasa. E aqui em cima tem seis editoriais, isso aqui é uma novidade, normalmente isso não acontece. Um dos editoriais começa dizendo que são sete idiotas no gabinete do primeiro-ministro Ben-Amin Netanyahu. E aqui embaixo, um outro artigo dizendo que os principais ministros do governo Netanyahu estão muito zangados porque a operação teria acontecido sem a autorização desse pequeno gabinete. São sete ministros que cercam o primeiro-ministro Ben-Amin Netanyahu. E se fala que o ministro da Defesa, Erud Barak, pode até cair depois de toda essa confusão. Ali, muito obrigada. A gente viu o jornal Haaretz, fala em nove mortos. As informações que nós temos no Brasil também se manifestou de forma enérgica, tão logo sob a ação israelense. Agora a gente vai ao vivo à Brasília, onde está o repórter Fábio William. Boa noite, Fábio. Boa noite, Cristiane. Consternado e chocado. É assim que o governo brasileiro recebeu a notícia do ataque israelense à pequena frota de barcos que levava a ajuda humanitária internacional à faixa de Gaza. Em nota, o Itamaraty condenou a ação militar, pediu uma investigação independente e defendeu o fim do bloqueio na região imposto por Israel. O Ministério das Relações Exteriores chamou o embaixador israelense no Brasil para oficializar a posição brasileira. Nós não poderíamos ter ficado mais chocados do que com um evento desse tipo. Eram pessoas pacíficas, que não significavam nenhuma ameaça e que estavam procurando realizar uma ação humanitária. Uma ação humanitária até que não seria talvez nem necessária se terminasse o bloqueio à Gaza, que já está durando tanto tempo. Lamento muito a reação do Brasil. Creo que não é uma reação balançada, que não toma em consideração a posição de Israel. Esta foi uma flotilha de provocação, esta foi uma flotilha de conflito, de propaganda anti-israelense. E tudo isto não faz parte da reação do Brasil, lamentablemente. Um outro brasileiro tem motivo de sobra para se preocupar com esse ataque. Fernando Lattarulo mora na Itália e a mulher dele, uma jornalista italiana, estava numa das embarcações atacadas. Por telefone, ele contou ao Jornal da Globo que recebeu notícias da mulher pelo governo italiano. Ela estaria numa base militar israelense. Angela Lano não foi liberada porque teria se recusado a assinar uma declaração de que participava de um ato terrorista. A expectativa é que ela e outros detidos sejam deportados nos próximos dois dias.